Música Comemorando quase três décadas de excelência, profissionalismo, tradição e certificação de qualidade em seus produtos, a Cerbrais, empresa genuinamente cearense que é referência no mercado de pidos e revestimentos cerâmicos, compõe atualmente o hall das dez maiores do Brasil no segmento. Para isso, une a tecnologia a seriedade, credibilidade e fidelidade, sem abrir mão da imprescindível responsabilidade socioambiental e da participação humana em todos os processos. O Parque Industrial, localizado no Distrito Industrial 3, em Maracanau, abrange quase 87 mil metros quadrados de área construída e opera com capacidade de produção instalada em mais de 40 milhões de metros quadrados de pisos e revestimentos cerâmicos, com produção diária em cerca de 93 mil metros de cerâmicas produzidas. A Cerbrais comercializa seus produtos através de sua força de vendas em todo o norte e nordeste do Brasil e, no exterior, em 31 países, empregando mais de 900 colaboradores. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer aos internautas que votaram na Cerbrais, reconhecendo como uma empresa de 2018. E essa projeção acontece por causa de uma equipe de mais de 900 pessoas a quem eu agradeço sempre. Eu gostaria também de parabenizar todos que estão sendo homenageados junto com a Cerbrais e dedicar esse prêmio aos meus três filhos que nos ajudam nessa empreitada e ao meu marido, que foi o fundador da Cerbrais. José Tarcísio Botasar.